Menina, não se esqueça que você Foi desenhada pra vencer Mas precisa acreditar Que seu dia já amanheceu E a cor azul do seu céu Te devolve o cantar Chega de chorar ao acordar Esse aperto vai passar Mas precisa acreditar Precisa acreditar Menina, não se esqueça que você Foi desenhada pra vencer Mas precisa acreditar Que seu dia já amanheceu E a cor azul do seu céu Te devolve o cantar Chega de chorar ao acordar Esse aperto vai passar Mas precisa acreditar Precisa acreditar A cor azul do seu céu Te devolve o cantar